A deusa da minha poesia Ele é certamente um dos cantores mais apaixonados do Brasil No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir São quase cinco décadas de carreira Vários sucessos que não saem da cabeça do povo brasileiro Secretária, às vezes penso em falar Contigo, mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual E que até hoje ocupa o topo das paradas de sucesso Vou embora desta casa e do teu amor Nesta semana, ele completou 70 anos muito bem vividos Fazia um dia bonito quando ela chegou O meu entrevistado de hoje tem a cara do Brasil Um homem verdadeiro, de hábitos simples e opiniões firmes Um cantor que descreveu como ninguém o povo brasileiro Muito querido, vendeu milhões de discos Inclusive foi o primeiro artista do Brasil a ganhar um disco de diamante São mais de 45 anos de carreira e ele é o rei da música romântica É claro que eu estou falando de Amado Matisse Que bom que você recebeu a gente, bateu esse papo Prazer enorme receber você aqui, falar da minha carreira Falar de tudo que eu venho fazendo nesses 45 anos de carreira E esse ano já comenta 46 O tempo passa e a gente nem vê, viu? É muita história pra contar, né? É verdade Vamos contar algumas então? Bora Vamos lá Amado Batista nasceu no dia 17 de fevereiro de 1951 Em Davinópolis, interior de Goiás Veio de uma família humilde Era o caçula de 10 irmãos Quem poderia imaginar que aquele menino se tornaria um dos cantores mais bem sucedidos do Brasil? Olha, Paulo, acho que todo mundo que nasce, cresce, trabalha, estuda Todo mundo pensa em ter um futuro melhor Eu também sempre pensei nisso Mas eu felizmente acho que eu acertei tanto na minha profissão Que o povo me deu mais do que eu imaginava Eu nunca cantei pra ganhar dinheiro Eu cantei porque eu gosto de cantar Um patrimônio conquistado em uma carreira marcada por números impressionantes Eu vendi mais, em torno de 40 milhões de dias até hoje E agora não se fala de disco mais Mas é visualização no YouTube, é Spotify, sei lá Stream, essas coisas E eu já tenho mais de 3 bilhões de visualizações no mundo do YouTube Então são coisas que eu vejo assim Que até me assustam, sabe? Mas é a realidade, né? É o meu trabalho que felizmente as pessoas entenderam Participam, ouvem, fazem festa, enfim Sofrem, sofrem, são felizes A música é pra isso Pra gente acontecer de tudo, né? Mas para chegar no topo Foi preciso se esforçar muito E ele vai revelar alguns momentos difíceis Que passou lá no início da carreira E também vai contar quem foi o sertanejo famoso Que o ajudou a cantar pela primeira vez em um programa de TV São 45 anos de carreira e 40 milhões de discos vendidos Foi bonito demais Mas eu estou sozinho E músicas que até hoje fazem sucesso em todo o Brasil Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Mas nem sempre foi assim, né, amado? Eu fui faxineiro Faxineiro? É, fui cadador de papel Eu trabalhei de faxineiro de várias empresas E fui supor com isso de uma loja de tecidos Outra de construção O último emprego que eu tive foi numa livraria E não é que o antigo rapaz humilde Não iria se tornar um fenômeno da música popular? Você foi o primeiro artista do Brasil É importante ressaltar isso Em 85, a ganhar um disco de diamante Nem existia, né? Conta essa história pra gente Isso, na verdade a Associação de Fonogramas no Brasil Ela tinha o prêmio de discos de ouro Você passava 100 mil discos vendidos Ela te dava o disco de ouro Era um símbolo, né, de um prêmio E mais de 250 mil discos de platina Aí eu cheguei vendendo um milhão de discos E no disco de 85 eu vendi um milhão e meio Foi o disco mais vendido da minha carreira, na época E a gravadora, que era a BMG, na época Ela entregou pro Chacrinha quatro discos de platina Que representava mais de um milhão de discos 250 mil cada um, né? O Chacrinha viu aquilo lá e ele não acreditou Aquilo não acontecia Amado também tem muita gratidão Por um ídolo da música sertaneja Foi por conta dele que a carreira do cantor Deslanchou de vez De artista, o que eu mais devo gratidão É o meu amigo Sérgio Reis Esse é meu irmãozão É um cara que tem um coração maior que ele Eu tive dificuldade pra entrar em São Paulo na época Na televisão E o Sérgio Abriu as portas pra mim Lá com bolinha Uma amizade que se mantém até hoje Sérgio também fez questão de falar do amigo Uma amizade de muitos anos, muitos anos De 74, 75 Que eu ia nas lojas de disco que ele tinha Lá na Anhanguera, em Goiânia Colocava minhas músicas, ele me ajudava Quebrava meu carro, ele me emprestava o carro E daí virou uma amizade Viu, amado Batista Aquela que você tem uma promessa comigo Vocês podem preparar o repertório pra você gravar Mas quem vai gravar sou eu Você vai ser o produtor do meu próximo disco Escolha a música que você quiser Pode ser no estilo Princesa A muda da minha poesia Legal amado, beijo carinhoso E já que estamos falando do passado É verdade que o seu primeiro disco Nem a sua família comprou? Paula, é verdade Nem a família comprou Foi um disco que não aconteceu nada Passou batido Passou batido Mas sirviu pra que eu pudesse Imaginar se era possível continuar cantando ou não Pensou em desistir? Não, pensei não Pensei em desistir não Pensei em continuar Aí por ironia do destino Eu encontrei o meu parceiro regional do Sodré Que veio da Bahia pra cá Muita dificuldade também Mas muito talentoso ele Compositor, criativo e tal E ele me unia a ele Fazendo algumas músicas e tal Por ironia do destino Se chamava desisto a música E ela foi o primeiro lugar no país inteiro Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Na lavoura trabalhava 10, 12 horas por dia Não tinha opção Não, você Quando se propõe a fazer uma coisa Você tem que fazer E ali era necessário Meu pai exigia que a gente fizesse Mas não só porque ele exigia não Porque era necessário mesmo Lavoura, você tem a hora certa de fazer as coisas Você tem a hora certa de plantar A hora certa de limpar E nós tínhamos que fazer tudo isso A natureza não espera não Você tem que chegar, limpar a terra Não tem feriado Jogar a semente do chão E que história é essa de que Amado Batista Se arrepende do título De um dos maiores sucessos da carreira dele? Tem uma música aqui A música lá do hospital que eu tava cantando pra você Que tanto eu quanto o autor da música Erramos o nome da música Porque o Vicente Dias fez a música E botou o nome de O fruto do nosso amor Aí eu omiti demais Falei, esse nome é muito grande Vou botar Amor Perfeito Entre aspas, tá Amor Perfeito Aí a música estoura no país inteiro E o povo que chama a música A música do hospital Ou sala de cirurgia Ninguém lembra do nome O título pode até estar errado Mas certamente a música É um dos maiores sucessos da carreira do cantor O primeiro grande sucesso O primeiro bilhão de dias da minha vida Foi vindo com essa música Você tem ideia Só o nosso rei Roberto Carlos vendia isso Então ela realmente foi muito importante E é até hoje Mas ela não é uma história minha As pessoas pensam que a história seja minha E de quem é a história então? Mas a música é de um compositor Que tornou muito famoso Depois dessa música Que é o Vicente Dias E aconteceu com a irmã dele A irmã dele morreu lá no hospital Nessa situação toda E ele vendo o cunhado lá Na vidraça, desesperado Vendo a esposa morrer e tal E esse cara, o marido dela Veio ser meu músico depois É um dever E quem não conhece Essa música aqui Secretária Trabalha o dia inteiro comigo Foi apaixonado por uma secretária Eu gostaria de tecido, sabe? As secretárias todas fugiram, sabe? Mas Essa música não é minha Essa música é do José Teixeira E eu adorei essa música Quando ele mandou pra mim E eu falei Eu quero gravar essa música Porque acho que era muito especial Muito diferente E quando a música secretária Apareceu pra mim Numa fita cassete Muito mal gravada Baixinho, ruível Mas deu pra eu perceber Que a música era boa Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Pra quem era acostumado a rodar o Brasil Cantando um repertório cheio de sucessos Ficar quase um ano longe dos palcos Tem sido difícil Mas tudo tem seu tempo Quando for a hora certa A gente vai fazer Enquanto isso Amado Batista tem aproveitado Para passar mais tempo Com os quatro filhos E com os netos A gente aproveita Pra ter mais tempo juntos Vai jantar juntos Vamos bater papo Vem pra casa Vem pra casa Vem pra casa deles Amado, aqui na sua casa Logo na entrada Tem um piano Você toca? Eu tô uma arranhadazinha, né? Mais ou menos Agora, aqui em cima Tem uma foto Eu O rei Roberto Carlos Com certeza O rei da música romântica Dois reis aqui nessa foto O rei de todas as músicas É o rei Roberto Carlos Ele é fera Eu tenho a honra Eu tenho a amizade com ele Com os filhos dele Um orgulho muito grande O cara é fera Você me falou que Seus fãs são muito generosos Vivem te mandando Coisas Eu vi que tem um barco Um fã te mandou um barco Exatamente Olha que bonito, né? Cara, a criatividade do cara Você fica feliz com uma das pessoas? Sim, é o carinho das pessoas, né? Sabem que as pessoas Têm um carinho Tão doido pra fazer isso aqui Pra mandar pra mim E pra minha mãe não achar Aí, ó, um violão O fã clube O senhor homenageou Mandou um violão Com os fã clube Exatamente, ó Olha que legal Agora O fã clube Meu louco amor Tem uma foto aqui Que você tá galã demais Olha aqui Vamos ver se eu consigo pegar Você tá muito galã Você tá um ator de cinema Pô, já fui bonita, hein, Maulinho? Já fui bonita Mesmo passando quase todo o tempo em casa Ou na fazenda Amado Batista Pegou o Covid-19 Teve uma febre alta e tal Mas tomei os remédios E foi aquele dia mais forte Cada dia foi melhor, melhor, melhor Com dez por dia eu tava andando de bicicleta O cantor aproveitou o tempo em casa Para preparar novas músicas E fazer planos para o futuro Quem sabe uma turnê comemorativa Dos 50 anos de carreira Quase cinco décadas de sucessos Romantismo E nenhum arrependimento Eu faria na minha carreira Tudo que fiz Durante esse tempo todo Eu acho que eu fiz certo Eu fiz respeitar o meu gosto pessoal Meu jeito de ser Estive sempre com compositores maravilhosos Me ajudando Eu canto porque eu amo música E é por isso, Amado Que o Brasil também ama tanto você É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim